Música Seminário reúne o Poder Judiciário e o Setor de Seguros para debater a relação dos dois setores e o impacto na vida dos cidadãos envolvidos no mercado de seguros. O terceiro Seminário Jurídico de Seguros foi realizado por videoconferência e desenvolvido pela revista Justiça e Cidadania em parceria com a Confederação Nacional das Seguradoras. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, participou da abertura do evento, destacando que as discussões propostas são de extrema importância para garantir segurança jurídica e assegurar um funcionamento adequado do mercado de seguros e seus contratos. O momento pelo qual passa o nosso país e o mundo impõe que as atividades econômicas sejam cada vez mais amparadas por seguros que garantam os negócios e as pessoas envolvidas. Os debates que aqui serão travados, não tenho dúvidas, contribuirão para dar maior segurança jurídica aos diversos aspectos ligados à área securitária. Assim, a realização deste evento é de extrema relevância e representa a certeza de que o Poder Judiciário brasileiro está atento e alerta às questões que permeiam atividade securitária. Serão três dias de debates entre juristas e especialistas na área de seguros como forma de aprofundar o diálogo entre o Poder Judiciário e o setor. Se eu pudesse aqui, da pasta CNC, resumir a expectativa que temos com esse seminário, eu usaria novamente o jargão securitário de que é a de reduzir as assimetrias de informações entre o Poder Judiciário e os agentes da cadeia de valor do setor de seguro. O primeiro dia do seminário tratou sobre as incapacidades nos seguros de pessoas na visão do Superior Tribunal de Justiça. Além do presidente do tribunal, participaram também os ministros Paulo de Tarso Sanseverino e João Otávio de Noronha, com palestras sobre a jurisprudência do tribunal, sobre o olhar do judiciário sobre o tema. Isso decorre da preocupação do STJ com o princípio da segurança jurídica, traduzido simplesmente na palavra previsibilidade, e que é fundamental na dinâmica das relações contratuais de massa em nossa sociedade contemporânea. Passando a crise, nós deveríamos voltar a crescer na contratação de seguro. Seguro como amenizador de risco, transferência de risco, como um produto transferidor de risco, ele é fundamental, como eu diria, um rede social, para que as pessoas possam fechar suas famílias em caso de perda de vida, ou que possam segurar seus bens, eliminando o risco. Esse debate constante é que permite, permite-nos evoluir para construirmos decisões mais rentes da realidade social. Especialistas da área de seguros esclareceram conceitos e implicações importantes para o setor, como a invalidez, as doenças incapacitantes, as necessidades dos segurados e do sistema financeiro que sustenta o mercado de seguros de forma equilibrada. Os próximos debates acontecem nos dias 11 e 18 de novembro, com transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. O coordenador científico é o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. O coordenador científico é o ministro do STJ no YouTube.